Fala galera, eu sou o professor Rafael Castilho e a gente está aqui mais uma vez hoje para conversar sobre o CEMAN, o nosso Centro Municipal de Artes Marciais. E hoje com a presença importantíssima da nossa professora querida Luciana Lima, que vai contar um pouquinho sobre o nosso projeto de autodefesa. Ela já me corrigiu várias vezes aqui, para que a gente possa falar autodefesa. E ela daqui a pouco explica o porquê disso também. Não é, Lu? Mas se apresenta primeiro para a galera, para a galera te conhecer aí. Bom, gente, meu nome é Luciana Lima, sou profissional de Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte Lazer de Volta Redonda. E assim como o Castilho falou, eu atuo lá no CEMAN, com aulas de defesa pessoal, não é defesa pessoal, é autodefesa para mulheres, situação de prevenção e enfrentamento à violência. Show de bola. Lu, até já pegando esse gancho para a gente começar a nossa entrevista, explica um pouquinho aí o porquê, né? Eu achei até assim, eu fiz a brincadeira, isso é uma coisa engraçada, porque a gente tem essa tendência de falar de defesa pessoal, né? E aí o porquê de autodefesa. É, a gente utiliza o termo autodefesa porque nas nossas aulas a gente não utiliza técnicas de chute, de soco, de cotogeladas, né? Que normalmente utilizam nas aulas de defesa pessoal. Entendi. Lu, a gente vai ter um papo com o mestre Paulo também, do jiu-jitsu, e ele falou que um dos caminhos para levá-lo para a arte marcial foi a questão da defesa pessoal, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa questão também do porquê que você começou a praticar as artes marciais, até fala um pouquinho de qual é a sua arte principal. Sim. No ano de 2006, eu iniciei o namoro com Douglas, né? Ele é formado, hoje ele é quinto dan de taekwondo, e ele me incentivou a começar a iniciar nessa prática do taekwondo, que é a minha arte, né? Que é a minha praia, vamos dizer assim. E desde então eu comecei a treinar, me apaixonei pelo esporte, dei aula para a iniciação, né? E ele me abriu os olhos que seria mais um caminho para poder trabalhar a área, né? Porque nós dois fomos formados em educação física. Muito legal. E assim, Lu, e até a sua ida para as artes marciais, a gente sabe que tem toda uma influência por causa do seu marido e tal, mas você acha que defesa pessoal, por exemplo, isso também foi um ponto para te levar para esse caminho? Claro, sempre achei importante que a mulher tivesse pelo menos o mínimo de conhecimento, né? Pelo mundo tá louco aí, né? Com a violência contra a mulher. Eu te perguntei isso, porque é muito assim, né? Quando a gente vai trocar ideia com o pessoal, né? E você troca de contato com os professores e tal, até com os alunos, você vê que a maioria deles, né? Tem essa tendência, procurou alguma arte marcial por causa de defesa pessoal, né? A gente sabe que assim, alguns, né? Bem poucos procuram pelo esporte em si, mas acaba sempre sendo essa referência da defesa pessoal, né? Isso é muito legal, né? E aí, Lu, vamos lá. Vamos assim, entrar mesmo no que a gente veio conversar, né? Que é essa questão da autodefesa e o enfrentamento da violência contra a mulher, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? De como é que você tá vendo esse cenário, o que que tá acontecendo, explicar um pouquinho e principalmente deixar a galera de casa a parar e entender como é que é essa questão que você tava me falando, né? Dos tipos de violência e o que é a violência contra a mulher. Sim. Hoje, nós trabalhamos em cinco vertentes, né? Da violência contra a mulher. A primeira é a violência doméstica. Dentro dessa violência doméstica, existem cinco tipos de violência, né? Que aí entra a psicológica, que tá mais ligada à ameaça, né? O agressor vira pra vítima e fala, ó, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Ou se você se separar de mim, eu vou matar sua família inteira. Essa é a psicológica dentro da doméstica. A segunda seria a moral. Tá ligada à calúnia, injúria, difamação. O cara coloca a mulher lá no chão, né? Sim. Você não vai conseguir nada, vai ser uma burra. Não aprende nada, não presta pra nada. A terceira seria a patrimonial, né? Que aí tá ligada ao agressor reter os objetos da vítima, né? Celular, não deixar que ela... Por exemplo, se ele der o celular pra ela, ele não tem direito nenhum de... Mesmo ele tendo dado o celular, ele não tem direito de quebrar o relógio, enfim. A quarta seria a sexual, né? E aí não entra só na área do estupro. Ele postar vídeos da vítima, fazer com que ela faça práticas sexuais que não esteja da vontade, não seja da vontade dela, não seja o consentimento dela. Quer dizer que é um dos vídeos aí, né, cara? Da conexão direta, a gente vê isso aí, né? Com certeza. E a quinta, dentro da doméstica, da violência doméstica, é a agressão física. Que aí já é de fato agressão, chute, soco, tapa, empurrão, né? E aí a gente tem que lembrar que, assim, esses cinco tipos de violência, elas se enquadram na lei Maria da Penha, né? Que já está em vigor no Brasil há 13 anos, né? E aí a gente parte pra uma segunda área. Mesmo assim, em tantos casos, né? Aqui tem 13 anos, hein? Exatamente. Mas ela veio pra mudar, realmente, essas condenações contra as pessoas, né? Aí a segunda área de atuação nossa é o feminicídio. Certo. Normalmente é o resultado final de todas essas progressões da doméstica, né? Sim. Por exemplo, o maior índice de feminicídios que acontece são praticados dentro da própria casa da vítima e, na maioria das vezes, pelo companheiro ou pelo ex-companheiro, ex-parceiro, né? E aí a gente tem que alertar a diferença, né? Pelo feminicídio. Por que o nome feminicídio? Ele vem... É o assassinato da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Bom, tu não precisa ter nenhuma outra detenção, nenhum outro motivo. Eu até tava te perguntando isso pra ter esse papo, porque assim, eu vi um exemplo que eu achei muito fácil de ser entendido, porque foi... eles estavam comentando da situação de que aconteceu um assalto e uma mulher foi morta. Isso não é um feminicídio. Agora, um caso recente aconteceu de um rapaz que entrou na faculdade, na engenharia, e matou só as mulheres da sala. Ele matou só as mulheres, porque ele disse que mulher não poderia fazer aquela engenharia, né? No caso, aquela matéria, né? E aí isso ilustra bastante, porque normalmente, assim, a gente tem a tendência de, às vezes, comentar e tal, e sem saber o porquê da palavra feminicídio, né? E é muito maneiro quando você vem falar e a galera ficar mais atenta, né? Enfim, aí a gente tem mais três áreas, né? A terceira área é... é só lembrando que a violência de feminicídio, ela também tem uma lei, que faz cinco anos em vigor. A terceira área de atuação é importunação sexual, que também tem uma lei muito recente, tem um ano que tá em vigor. E essa importunação sexual, ela antecede, muitas vezes, o órgão estupro. É a fase antecedente ao estupro, né? O que seria a importunação sexual? É... o... 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 o cara... É... fazer atos obscenos, é... mostrar o órgão genital, ejacular, né? E muitas vezes isso acontece, ou na rua, e mais, na maioria das vezes, em coletivo, né? Em ônibus... Em ônibus, trens... Trens, metrôs, enfim... avião... O agressor se sente muito fácil, né? Muito fácil... Nada, na verdade... nada, na verdade, inibe o cara praticar essa importunação sexual. E aí vem o estupro, propriamente dito, né? Que os casos são muito grandes também, são... são... tristes, né? A cada hora, a mulher... aumenta o número. Uma realidade... Muito... exatamente. E a quinta é a... o assédio moral e sexual, né? Principalmente no... no... na área do trabalho. Certo. É, isso é bem interessante pra gente poder entender que, assim... É... você vê que é um leque muito amplo do trabalho, que você tem que fazer... São várias situações, e dentro dessa... da... da doméstica ainda tem cinco tipos, né? E aí, nesse momento que a gente tá passando agora, de... Todo mundo dentro de casa, quarentena, a doméstica acaba tendo... Um avanço. Um avanço, né? Então, eu nem sei... eu nem sei se já existem alguns dados, se já fizeram alguma justificação logo sobre isso, né? Mas aconteceu já, já sabe de alguma coisa de ter aumento... Então, assim, os dados que eu tive acesso foram estaduais, né? É... o Rio de Janeiro aumentou 50% nessa quarentena aí, assim... nesse isolamento social. Não é... o estado que encabeça a lista, porque teve... teve estados aí com 600% de aumento. Você imagina, vamos fazer proporcionais só pra vocês entenderem. Se no estado acontecia um... um... um caso, a partir de agora, começou a acontecer 600 casos, né? Então, isso é muito alamante, é muito grave. Então, esses dados que eu tenho agora são esses de 50% no estado do Rio de Janeiro. E aí, Lua, assim, até pra gente poder transportar um pouquinho pra o que acontece dentro da aula, né? Quando você fala de autodefesa, você trabalha muito isso dentro das suas aulas também, né? Junto com as meninas lá no Semã, de como se portar, tudo isso, né? Fala mais ou menos, assim, uma explicação de como é que é essa questão. Como é que você trata isso na aula? Como é que acontecem as suas aulas, né? Sim. As aulas, elas têm... tem algumas partes, assim... A maioria do tempo é psicológico, né? É uma conversa com dicas de segurança. E a parte física, a gente ensina a mulher a sair das agressões que... Não vou dizer comuns, porque a agressão não pode ser tratada como comum. Mas é a que são as... são as agressões que... As mais corriqueiras, né? As mais corriqueiras, exatamente. Então, assim, o que que seria saída de... de puxada de cabelo, né? O agressor gosta muito de puxar o cabelo da mulher, né? E se ela não tomar uma atitude e sair daquela agressão, pode... pode machucar, realmente, assim, né? Deslocar o cabelo ludo, enfim... Normalmente, soco no rosto. Como que ela pode se defender, né? Como ela pode se precaver ao caminhar, pra sair daquela agressão com uma certa segurança, pra não ter o risco de tropeçar, de escorregar. É... saída de estrangulamento, que é muito... muito corriqueiro. Sim. É muito... é um alto índice, né? De estrangulamento. E seja encostado na parede ou no chão. É... sair de... de uma abordagem de tentativa de estupro, na saída do ato, realmente, do estupro, né? Da tentativa de estupro. Então, as nossas aulas são baseadas ali. Eu dou dicas de segurança, como você mesmo disse. Por exemplo, o estuprador. Vamos comentar a frase do estuprador. Quando ele sai pra fazer... cometer o ato do estupro na rua, ele não quer saber se a mulher é rica, pobre, feia, bonita, gorda, magra, alta, baixa. Ele não vê isso. Sim. O principal objetivo dele é ver a mulher que está ali vulnerável, mais vulnerável, mais distraída, né? Então, se a mulher sabe suportar, sabe tomar as precauções de... de observar, ele já não vai nela. Isso é um alto índice. É quase... é quase 100%, tá? De certeza nesse caso. E assim, ele... também, normalmente, vamos dizer assim, que 80% ou 85% dos casos, ele não vai armado com arma branca, não vai com faca, não vai com revólver. Ele simplesmente aborda a mulher, e aí que está a grande coisa, ele abraça a mulher, ele envolve a mulher e perde aí o trabalho psicológico dela, né? E aí pede pra que ela aja como se ela fosse namorada dele. Pra que ninguém perceba que aquilo ali é um início, uma abordagem de tentativa de estupro, né? E dali, se ela não tomar nenhum tipo de reação, ele vai levar ela pro mato, pra trás do mundo, pro terreno do aldeiro, e vai cometer o ato, infelizmente. E isso é muito legal, porque assim, é o que você falou, né? É o que vocês fazem nas aulas. Você não tá ali só pra ensinar um movimento, mas sim essa postura, a gente vê, cara, a gente fala assim, a gente... O papo hoje é sobre a autodefesa pra enfrentamento contra a violência contra a mulher. Mas a gente vê isso acontecendo com as nossas crianças também, pô, tá distraída, mexendo no celular, alguém passa, se rouba e tal. E só nesse trabalho postural, né, da pessoa, já é uma grande mudança, né? Isso é muito legal. Acho que é um foco, né? Entendeu? Com certeza. Então, e aí assim, pra gente poder estar terminando o nosso papo, eu queria que você deixasse umas dicas aí pro pessoal, né? Comentasse também sobre pra quem ligar, pra quem correr, né? No caso de alguma necessidade nesse momento. Comentar agora, vamos comentar pra nossa situação real. Por exemplo, a mulher hoje em isolamento social, né? Que aí eu já disse pra você que aumenta o índice. O que ela poderia fazer? Primeira dica hoje é que não enfrente, não entre em conflito com a pessoa. Se ele começar, finge que não tá escutando, vai pra um lugar da casa que você fique isolada. Se você tiver a oportunidade, deixa separar de nós os seus documentos, seus remédios que você toma com frequência. Deixa uma bolsinha preparada ali, a chave da sua casa. Primeira oportunidade, saia da sua casa, liga, denuncia. Isso é importante, faça. Os telefones são 180, né? Que é diretamente atendimento pra mulher. E 190 é da polícia militar. É muito importante que faça essa denúncia pra você conseguir ajuda. Hoje, o Volta Redonda tem um aplicativo através da SMID, né? Da Secretaria de Mulher, Idosos e Direitos Humanos. Isso mesmo. Eles lançaram há pouco tempo um aplicativo chamado One Man Angel. Depois eu vou pedir pra colocar um vídeo. Nosso editor ele resolve. Esse aplicativo, como que ele vai funcionar? Você vai baixar no seu celular, vai cadastrar o número de uma pessoa que você tenha confiança. E o número do Cian, que é do pessoal da SMID. Também vou lançar um númerozinho. E aí você cadastrou esses dois números. Ocorrendo a agressão, é só você acessar esse aplicativo e apertar durante três segundos, que vai gerar o sinal pra esses dois números, né? E vai mostrar a localização da mulher e logo as autoridades vão chegar. Show de bola. Lu, queria que você deixasse um abraço pra galera, pra todo mundo que tá em casa. Obrigada, gente. Espero que essas dicas tenham sido importantes pra vocês. E até mais. Muito obrigado. Lu, foi um prazer exato estar aqui contigo, tá? Obrigado demais. Mulheres, meninas que estão em casa, tá? Curtam nosso canal, compartilhem. Dicas de extrema importância, tá? Você, homem, atento. Tá? Não existe necessidade de motivo nenhum pra isso, ok? E aí, pras meninas, mais uma vez, a gente vai ter outras aulas, outras bate-papos aqui no nosso canal, tá no canal da SBLTV, aulas com professores de Jiu-Jitsu, Taekin-Dô, Karate, Kickbox, que podem estar sendo feitas por você também dentro de casa, tá certo? Mas fiquem atentos às dicas que a Lu deu, tá bom? Não é porque você tá fazendo uma aula online que você virou agora uma mestre daquela luta, tá certo? Então vocês precisam, nesse momento, aprender uma forma de se defender e isso é muito legal. Utilizem esse momento em casa pra coisas boas. Leiam bastante, procurem sobre o assunto, tá bom? Mas você, mulher, se tá tendo algum problema, denuncia. Denuncia. Tá certo? A SML tá aqui, a Smith tá aí, Cian, todos pra poder fazer o trabalho, um trabalho bem feito, tá bom? Um forte abraço e, mais uma vez, essa é a SMLTV. Nós queremos te ver por aqui. Valeu? Lu, aquele. Os. Os. Os.